Abrir a torneira e não ver a água sair é sinal de mais um dia difícil na casa de seu Antônio. Ele vive com mais oito pessoas no bairro de Lourdes, entre elas a mãe com 100 anos de idade e uma irmã que está doente. Tem dificuldade para elas principalmente. Ele conta que o problema aqui já tem mais de um mês. Num dia tem água, depois faltam por outros três, mas a conta chega pontualmente. Desta vez, o consumo ultrapassou os 300 reais. Mas, segundo ele, é um dinheiro jogado fora, já que em troca só recebe promessas. Promessa tem demais, principalmente agora, né? Vai vir eleição agora no próximo ano, aí você vai ver promessa adoidada aí. A situação na casa de Alba e de Gessi não é diferente. A água precisa ser estocada para dar conta dos serviços domésticos. Mesmo assim, muita coisa fica por fazer. Quase todo dia está faltando. Aí, quando chega, tem que correr, dar uma vazia correndo, roupa, tudo. Armazenar. É, juntar um pouquinho nas vasilhas, né? Para não ficar totalmente sem água, né? Em tempos de crise, Alba combateu o desemprego com a atividade de salgadeira. Mas há 15 dias não aceita encomendas. Tudo isso porque não existe água para fazer a massa. Depende da água. Então, assim, esses dias que tem faltado, às vezes eu perco encomenda. Já fiquei duas semanas sem fazer, porque fica muito imprevisível e suja muita louça, né? Muita vasilha. E aí, como que faz? Aí a casa fica uma bagunça, porque eu trabalho na cozinha da minha mãe. Mas esse transtorno não está restrito ao bairro de Lourdes, região leste de Anápolis. A exemplo do que acontece na capital, falta água em praticamente todos os bairros de Anápolis. O motivo continua sendo o atraso na chegada da chuva, que vem sendo prevista pela meteorologia desde a semana passada, mas que até agora não se concretizou. A gerente-geral da Saneago, no município, explica que as reservas e investimentos que vêm sendo implementados nos sistemas de captação e distribuição estão apresentando os resultados esperados. Mas a falta de chuva dificulta a recuperação dos reservatórios. O nosso sistema vinha funcionando muito bem até o dia 19, né? Todas as intervenções que foram feitas corresponderam conforme estava previsto, né? Atendendo a demanda. Porém, a escassez mesmo de chuva agravou muito a situação do manancial. E na noite do dia 19 para o dia 20, né? Na última quinta para a sexta-feira, é que nós tivemos aí uma redução muito drástica que começou realmente a comprometer esse abastecimento.